Ele vai girando ali o Mário Soares para tentar sair do raio de ação do Peter Venancio. Olha aí o Peter Venancio com uma boa sequência, hein? Baixou a cabeça ali perigosamente o Mário Soares, levou mais um golpe agora de direita. Vive um bom momento na luta o Peter Venancio. Olha aí, mais uma sequência, um gol ali para cima dele. Se esquivou bem o Peter Venancio. O Mário Soares começa no ritmo bem mais acelerado aí o Peter Venancio, hein? Mas o Mário Soares se defendendo bem também. Temos um minuto e meio aí para o encerramento do primeiro round. Tentando o GBA de esquerda agora. O Mário Soares. Mais uma vez o clinch. Agora tentou o golpe cruzado, agora de esquerda. E o Peter Venancio reclamou ali com o Aftro que ele teria também atingido a nuca, né? Do pugilista Peter Venancio. Vai para cima o Peter Venancio. Mais uma vez tentando encurtar a distância. O Mário Soares responde. Menos de um minuto para terminar o primeiro round. Valendo o cinturão. Conselho Mundial de Box. Categoria meio pesado, hein? Cinturão latino-americano. Agora o Mário Soares. Agora virou um alvo fixo. O Peter Venancio foi lá na sequência. O Mário Soares respondeu. Muito movimentada a luta nesse início. Nesse primeiro round. Menos de 30 segundos para terminar. É, abaixando a cabeça o Aftro. Já chamou a atenção do Peter Venancio. Ele está abaixando demais a cabeça, né? Bom, como ele tem uma maior envergadura, ele vai soltando os jabs numa distância um pouco maior. Aí o Mário Soares fica ali preso nas cordas mais uma vez. Termina o primeiro round da luta. Vamos aos comentários do Sidney Dalroveri. Realmente um primeiro round muito movimentado, hein, Sidney? Bastante movimentado, mas o Peter Venancio teve o domínio desse assalto. Ele dominou o round todo. Distribuiu melhor os golpes. Aproveitou a sua envergadura, mas na curta distância também trabalhou com ganchos rápidos. O Marinho mais defendeu, tentou jogar um golpe ou outro, mas o Peter foi melhor nesse round. Distribuiu melhor, mais quantidade de golpes e com melhor qualidade. Daniel Fuchs. Nós podemos reparar que a defesa do Peter está funcionando muito bem. O assinante do Sport TV pode perceber, quando o combate recomeçar, que o Peter mantém as duas luvas protegendo o rosto e os cotovelos protegendo muito bem a linha de cintura. Já o Mário Soares me preocupa um pouco. O braço esquerdo do Mário Soares, o fio esquerdo do Mário Soares, que está posicionado mais ou menos na linha de cintura. E por esse punho esquerdo, por cima desse punho esquerdo, tem entrado alguns diretos e alguns ganchos do Peter Venancio. Segundo round, é a noite de gala do boxe para você aqui no Sport TV. Segundo round, Mário Soares agora tentando mudar a postura, partindo mais para cima do Peter Venancio. Soltando os jabs aí de esquerda. Tenta sair do raio de ação dele, o Peter. Está se movimentando bastante o Peter Venancio. O Mário Soares vai encurralando ali nas cordas. O Peter Venancio agora numa situação difícil. O Mário Soares tentando uma sequência. O Peter Venancio responde. Consiga um golpe de esquerda e de direita. Outra vez a sequência do Mário. Olha o Mário Soares, foi atingido. O Peter Venancio vai na sequência para cima dele. E o Mário conseguiu sair daquela situação difícil, hein? Mas o Peter Venancio continua dominando as ações, pelo menos nesse início de segundo round. E vai encaixando muito bem os golpes também, né? Vai assimilando bem os golpes do Mário Soares. Parece que não está sentindo tanto assim, não, esses golpes do Peter Venancio. Não curta mais uma vez a distância. Vai caçando o Peter Venancio no ringue agora o Mário Soares. Agora com a guarda bem alta aí, o Mário Soares tentando se defender. E o Peter Venancio sempre com a guarda muito alta também, né? Olha aí, pendulou agora o Mário Soares. Você pode perceber, Lucas, como é que o treinador deve ter corrigido a postura do Mário Soares. Não é, Nath? Olha aí, sequência de novo. O Mário conseguiu também acertar, um bom golpe. Agora o Peter Venancio também. Luta movimentadíssima até aqui também no segundo round com menos de um minuto. Olha o Peter tentando variar também os golpes, esculpendo na linha de cintura. Dois golpes entraram no rosto do Mário Soares tentando responder sempre na saída. Ele tenta o contra-ataque. Grande luta até aqui, hein? Aí o Peter Venancio se preocupando agora mais em se proteger, mas tentando desferir alguns golpes também. Menos de 30 segundos para o encerramento do segundo round. É, agora ficou parado no centro do ringue o Mário Soares. Ele tenta partir para cima do Peter Venancio, mas como ele fica parado, o Peter consegue acertar alguns golpes no Mário Soares. O Marinho, aí termina o segundo round. Sidney Dalroverde. Continua aí melhor? Na sua opinião, o Peter Venancio, Sidney? Ah, sem dúvida. Distribuiu melhor os golpes. O Marinho é um guerreiro, está aguentando bastante os golpes, mas ele está lento, está sem movimentação de cintura, e não está bloqueando tantos golpes do Peter. O Peter está com mais explosão muscular, está com uma menor postura e distribuindo mais golpes. Daniel Fuchs, nós vimos aí que vários golpes entraram realmente no meio do rosto do Mário Soares. Ganhou os dois rounds, venceu melhor falando, os dois rounds, o Peter Venancio. Agora, me parece que o Mário Soares está muito calmo. Quer dizer, primeiro ele corrigiu aquela, aquela, a guarda com aquele punho esquerdo, estava muito baixo, ele levantou, deve ter sido o Messias no córner que fez essa colocação, que deu essa orientação, mas ele está muito calmo, o Mário Soares. Eu já vi o Mário sair de situações inferiores, num determinado round, até para ganhar o próprio round. Mas ganhou os dois rounds o Peter Venancio até o momento. Na minha pontuação, 20-18 para o Venancio. Muito bem, estamos com a noite de gala do boxe, você acompanhando aqui no Sport TV. E olha, nesta terça, o Campeonato Brasileiro, a Série B para você, hein? Olha, o que aconteceu aí agora, ô Lucas, é que o árbitro parou o combate para tirar o excesso de vaselina do Peter Venancio. A vaselina, ela protege contra corte, mas não pode ser utilizada em excesso. E foi isso que o árbitro observou. Ok, então está aí a observação do Daniel Fuchs. Tirou um pouquinho da vaselina do rosto, né? Do Peter Venancio. Nesta terça, a Série B do Campeonato Brasileiro. Ceará e Criciúma para todo o Brasil, menos a região Nordeste, que vai ficar com a Napolini Náutico. 8h30 da noite, horário de Brasília, para você nesta terça-feira. Esse é o terceiro round. Mário Soares tentou um golpe ali por baixo, ali, agora conseguiu um bom gancho de direito o Mário, hein? Acertou e acertou muito bem o rosto do Peter Venancio. Vai para cima dele o Mário Soares. Se esquivou bem o Peter Venancio, agora vem no contra-ataque com alguns golpes entrando. Recuou o Mário Soares, fica preso nas cordas. Olha a sequência, olha a sequência de golpes. Dá a linha de cintura. Tentou um upper também, o cruzado passou no vazio. Mário Soares conseguiu girar e sair dali. Momento de dificuldade para o Mário Soares, porque o Peter Venancio, quando ele imprensa o Mário nas cordas, fica complicado para o Mário Soares, hein? Tem que sair dali e girar para tentar sair dali. E aí? Revolta a advertência agora o Marinho, o Mário Soares. É, olha aí como o braço, né? Agora ele corrigiu no segundo round, como o Daniel Fox falou, mas agora no terceiro, mais uma vez, o braço esquerdo. Você vê que fica abaixo, não protege ali o rosto do Mário Soares. Peter Venancio tentando se aproveitar mais uma vez. Entrou o jab, hein? Mais um. Vai jabeando e de vez em quando ele tenta um golpe mais forte de direita e vai acertando o rosto do Mário Soares. Luta programada para 12 rounds. Estamos no terceiro round, direto de São Paulo para você. Opa, agora o Mário Soares conseguiu um bom golpe, hein? Explodiu ali. Altura do queixo do Peter Venancio. Peter Venancio agora foi para cima. Conseguiu acertar o meio do rosto mais uma vez o Mário Soares. Luta franca mais uma vez. Os dois conseguem se acertar. Mário Soares tentando sair dali, na base dos golpes, né? Ele tenta contra-atacar, mas agora fica preso de novo nas cordas. Essa posição aí é um perigo para o Mário Soares. Ele fica como alvo fixo para o Peter Venancio, né? Olha aí, baixou a cabeça o Peter Venancio, levou um golpe de raspão ali, cruzado. Termina o terceiro round. Sidney Dow-Roveri. É, você falava até da movimentação do Mário Soares, que ele, de vez em quando, está muito parado, né? Ele continua parado, na sua opinião? O boxeador tem três defesas. Umas é a movimentação de pernas, está faltando para o Mário Soares. Há outros bloqueios, ele está com dificuldade. Há outra movimentação de cintura, que ele não tem. E o Peter está se aproveitando disso. Tem mais recurso técnico o Peter. E o Marinho está com o coração. Está aí assimilando os golpes, mas muito mais com o coração do que com a parte técnica. Então o Peter está tendo domínio técnico, do combate, e distribuindo todo tipo de golpe. Daniel, o Lucas, a experiência do Peter Venancio, ela é bastante aparente no momento que ele solta essas sequências de golpes, onde a maior parte dos golpes atinge o adversário. E ele leva uma certa vantagem pela quantidade de lutas que tem em relação ao adversário. Está melhor até o momento no combate o Peter Venancio, mas nós não podemos nos esquecer que o Marinho está muito calmo e que pode eventualmente ainda virar esse combate. Sem dúvida, sem dúvida. Está ligadíssimo aí o Mário Soares e está vivo no combate mais do que nunca, sem dúvida. Quarto round, total de 12, valendo o cinturão, título latino-americano do Conselho Mundial de Boxe. Quem vencer aí realmente vai ficar aí entre os mais bem ranqueados do Conselho Mundial de Boxe. E aí vem aquele sonho de tentar disputar, no caso do Mário Soares, disputar pela primeira vez o título mundial do Conselho e no caso do Peter voltar a disputar. Ele já disputou o título mundial. Olha aí, vai se esquivando, tentando baixar a cabeça o Peter Venancio, mas agora o Peter é quem vira o alvo fixo. e o Mário Soares vai aproveitando. Vão entrando mais os golpes do Marinho e o Mário Soares nesse momento. Peter Venancio tenta responder e tem também a parte física, né? Vamos ver quem anda com o preparo físico melhor aí para aguentar 12 rounds. tentando golpear na linha de cintura o Peter Venancio agora girou e na saída ele já aplicou um golpe de esquerda vai nos jabs de esquerda baixou a cabeça o Peter Venancio paralisou o árbitro. Menos de um minuto e meio para terminar o quarto round. estamos vendo uma luta bastante movimentada, hein? Olha o Peter Venancio mais uma vez tentando uma sequência mas os golpes se esbarrando nas luvas do Mário Soares agora o Mário Soares encurtou a distância de novo tenta um golpe que acerte de vez o Peter Venancio o Mário Soares para tentar inverter a situação na luta por enquanto ele está em desvantagem. o Peter Venancio mais uma vez aplicando os jabs para manter até o Mário Soares um pouquinho mais distante agora foi para o golpe de direita outra vez Mário Soares levou um golpe ficou com o alvo fixo sentiu, hein? Sentiu o Mário Soares o Peter Venancio agora levou um golpe também a luta fica franca a luta sensacional até aqui Mário Soares levou uma quantidade grande de golpes mas também conseguiu um contra-ataque ali contra o Peter Venancio foi no queixo do Peter Venancio você vê que tenta dominar o centro do ringue o Mário Soares mas a movimentação do Peter Venancio realmente é melhor, hein? e nesse momento termina o quarto round quero ouvir a opinião do Sidney Dalrovere mais um round vencido pelo Peter Venancio está melhor posicionado golpeando bem mais e tem que lembrar o seguinte todos nós temos dois tipos de fibras fibras brancas que é de contração rápida e fibras vermelhas de contração lenta o Peter sempre teve essa característica sempre dessa explosão muscular e ele sempre bate muito rápido não é a característica do Marinho agora o Marinho precisa se movimentar mais pelo menos a cintura ou bloquear melhor os golpes está recebendo muito golpe e o Peter se aproveitando disso agora Daniel Fux resta saber se o Peter Venancio vai aguentar e ir até o fim nesse ritmo é, a diferença de idade entre os boxeadores não é tão grande assim quatro quatro anos apenas mas esse último round foi o round mais equilibrado dos quatro porque o Mário Soares tentou algum tipo de reação e conseguiu atingir um pouco o Peter Venancio de qualquer maneira vem ainda ganhando combate o Peter Venancio vamos lá quinto round são doze luta programada para doze rounds quinto round para você Mário Soares de calção preto enfrentando o Peter Venancio de calção azul valendo o título latino-americano do conselho mundial de boxe o Peter Venancio agora foi para trás ali parece que acusou sentiu um golpe do Mário Soares o Mário Soares que tem dez vitórias sete por nocaute em dez lutas ele tem a mão pesada Peter Venancio que se cuide com ele olha o Mário Soares agora partido para cima tentando golpear se entra um golpe mais forte aí pode mudar a luta pode mudar realmente o panorama do combate Lucas percebe como é que o Marinho está tentando jogar como se fosse canhoto quando ele ataca agora só para o que é uma língua voltou a jogar como dente é verdade mas o braço continua ali na maioria das vezes dos golpes do Peter Venancio o braço esquerdo um pouquinho mais baixo tem que segurar naquela guarda ali guarda lá no alto porque senão o Peter Venancio parte para cima já mostrou que é um pugilista rápido tem um bom ritmo se movimenta muito bem o Sidney e o Daniel já falaram sobre isso e por enquanto vai vencendo a luta o Peter Venancio olha aí como ele vai empurrando encurtando a distância o Mário Soares encurtou de vez a distância baixou a cabeça o Peter Venancio e está parado de novo o Arthur chamou a atenção da cabeça baixa do Peter Venancio também chamou a atenção do Mário Soares para não baixar a cabeça do Peter Venancio olha os jabs vão entrando os jabs tentando minar a resistência do Mário Soares com os jabs o Peter Venancio opa agora entrou entrou um golpe cruzado de direita do Peter Venancio tenta aproveitar esse bom momento mas explodiu no rosto do Mário Soares o golpe ele agora vai de novo tentando variar golpeando na linha de cintura também parado de novo o Mário Soares outra vez a luta fica mais para o Peter olha aí mas levou um golpe cruzado também e agora quem fica parado é o Peter Venancio olha o Mário Soares golpeando bem também baixou a cabeça o Peter Venancio vai terminar o quinto round luta movimentadíssima até aqui vai soar o gongo Peter Venancio e Mário Soares numa luta olha Sidney Dalroveri luta bastante movimentada luta sensacional né o Mário está tentando resolver a luta com um golpe só acertar o golpe potente que ele tem e o Peter está variando bastante e o Peter está fazendo agora no final desse round exatamente o que o Mário precisa fazer essa movimentação de cintura essa movimentação de tronco para evitar os golpes do adversário mais um round vencido pelo Peter Venancio Daniel eu estou tendo a impressão que o Peter Venancio quando o Marinho ataca não está tendo mais a mesma movimentação que tinha nos três primeiros rounds ele tecnicamente está melhor do que o Marinho mas ele não está se movimentando mais da mesma forma é possível que o Messias Gomes o treinador do Mário Soares tenha percebido esse fato e por esse motivo nós podemos ver que todo o início de round o Marinho parte para frente justamente para tentar se aproveitar do fato do Venancio não estar mais com a mesma movimentação pelo menos aparente câmera que fica lá no alto pegando no alto do ringue mais uma vez tirando o excesso de vaselina do rosto do Peter Venancio que é o primeiro colocado no ranking brasileiro pelo conselho mundial de boxe enfrentando o Mário Soares vamos ver a movimentação dos dois se vai acontecer um cansaço maior vamos ver esse que é o sexto round da luta se acompanhando aqui no Sport TV a noite de gala do boxe estamos ao vivo com Mário Soares contra Peter Venancio mais uma vez o Peter Venancio indo para trás você vê como ele caminha para trás tenta girar para sair do raio de ação do Mário Soares o Mário Soares encurtando a distância mais uma vez ele vai para cima só que tem que tomar muito cuidado o Mário Soares quando ele vai para cima ele fica com a guarda muito baixa Peter Venancio olha aí entrou um golpe de direita entrou um golpe um golpe também no queixo do Mário Soares como encaixa bem os golpes do Mário Soares vai assimilando olha aí como ele vai tentando se esquivar pendulou ali para sair daquela situação Peter Venancio vai golpeando me impressiona realmente o encaixe dos golpes do Mário Soares e a luta completamente aberta completamente indefinida esse é o sexto round são 12 rounds portanto metade da luta muita coisa ainda pode acontecer de novo Peter Venancio Peter Venancio vai achando com mais facilidade o rosto do Mário Soares mais o que o contrário tentando variar mais uma vez os golpes do Peter Venancio baixou a cabeça ele consegue se esquivar bem das tentativas do Marinho do Mário Soares mais uma vez nos Jebs Mário Soares vai para trás fica preso nas cordas de novo como alvo fixo vai o Peter Venancio olha o Peter Venancio vai golpeando tenta o contra-ataque o Mário Soares e olha parece não sentir tanto assim o Mário Soares opa agora caiu o Peter Venancio ele reclama da abertura de contagem o Peter Venancio é mas se o árbitro considerou queda não tem jeito perdeu o ponto mesmo que não tenha acontecido e isso nós só vamos poder ter absoluta certeza na recuperação de Marinho é ele podia estar também com as pernas ali paralelas poderia ter desequilibrado o caído mas Sidney o que você achou desse lockdown do Peter Venancio olha eu não vi golpe eu não vi golpe eu acho que o Peter estava desequilibrado realmente pernas paralelas a agroalista está muito nervosa não adianta já perder dois pontos nesse round mas ele precisa se controlar porque vai bem na luta agora o Marinho precisa fazer mais movimentação de cintura o caso do Peter está mais parado claro tem o receio dele receber um golpe mais duro do Marinho mas depois do terceiro quarto quinto sexto round todo boxeador profissional fica mais à vontade a gente fica sente mais tem mais reflexo pega mais o time da luta então acaba ficando mais parado mais plantado acreditando mais em si mesmo uma luta muito boa Daniel nós podemos ver assim aqui na recuperação de imagem aqui no estúdio que realmente o golpe pegou o Peter Venance desequilibrado mas o golpe entrou mesmo que o desequilíbrio é do Peter e o árbitro agiu com correção que um dos ângulos é possível perceber claramente o golpe entra de leve pega o Peter desequilibrado mas o desequilíbrio é responsabilidade dele mesmo verdade verdade sétimo round sétimo round já tivemos um knockdown então nessa luta que foi do Peter Venance no sexto assalto ficou irritado porque realmente não foi um golpe assim pra ele cair ele não deve ter sentido tanto assim mas com o desequilíbrio que ele estava no momento ele foi pro chão e estava ganhando o round até aquele momento né Lucas verdade passou no vazio o golpe cruzado ali do do Peter Venance ele vai golpeando muito mais o número de golpes que entra realmente do Peter Venance é muito maior do que do Mário Soares aí o Mário Soares que tem realmente assimilado bem os golpes mas outra vez fica preso nas cordas tenta contra-atacar os golpes entrando luta franca agora não tem mais guarda é luta franca e muito movimentada o Peter Venance baixou a guarda o mesmo acontece com o Marinho com o Mário Soares e os golpes entrando 1 minuto e 40 para o encerramento do sétimo round valendo o título cinturão latino-americano do Conselho Mundial de Boxe direto de São Paulo para você Mário Soares calção preto contra o Peter Venance que é o Mário Soares que é o campeão brasileiro da categoria meio pesado categoria até 79,4 quilos quase isso quase 79,4 quilos opa entrou mais um golpe do Peter Venance entrou firme entrou firme o Mário Soares sentiu olha aí agora entrou também o golpe do Mário Soares ele baixou a cabeça tentou jogar ali um golpe para cima do rosto do Peter Venance e conseguiu também entrou também o golpe mais uma vez ele deu uma desequilibrada do Peter Venance mas dessa vez ficou em pé Peter Venance sabe que tem que tomar cuidado com os golpes do Mário Soares porque ele está atrás da luta mas a qualquer momento pode entrar um golpe mais forte olha o Peter Venance mais um jab ele baixou a cabeça esquivou na hora certinha vai soltando os jabs vai terminar o sétimo round olha aí o Mário Soares agora da linha de cintura termina o sétimo round Sidney e dá o Rovere o Marinho está tentando resolver a luta num golpe só mas está recebendo muito golpe está sendo muito castigado o Peter Venance se desquilibrou emocionalmente também no início do round aí se aquietou mas dominou mais esse round o Marinho precisa se movimentar mais ou pernas ou tronco ou bloquear melhor esses golpes para evitar o castigo maior e o Peter tem que tomar cuidado com o golpe duríssimo que o Marinho pode soltar a qualquer hora e acertar tem essa possibilidade mesmo Daniel de soltar um golpe duríssimo aí contra o Peter? eu acho que tem sim eu ia fazer dois comentários agora o primeiro dele coincidindo com o que o Sidney falou é o excesso de confiança que o Peter está ele algumas vezes quando ataca está se desguarnecendo da defesa e pode levar o contra-ataque por aí por outro lado nós podemos perceber que os golpes aplicados pelo Peter são mais efetivos são mais eficientes pegam de forma mais limpa o corpo e o rosto do adversário na minha pontuação vem ganhando o Peter por três pontos 68 a 65 considerando-se o knockdown que o Peter levou no round anterior é no sexto round que ele levou que ele caiu o knockdown oitavo round total de 12 luta programada para 12 rounds será que vai até o final essa luta? vamos ver mais uma vez aí aquela tática de sempre do Peter Veran soltando os jabs mas nem tão eficientes assim esbarrando mais nas luvas do Marinho do Mário Soares que agora tenta partir para cima mas vai levando os jabs mas parece a meu ver não está incomodando realmente o Mário Soares esses jabs do Peter Verancio não tem um poder muito grande de encaixar os golpes quando a gente fala encaixar no box é exatamente assimilar esses golpes todos do Peter Verancio ele está batendo com força os golpes vão entrando com força do Peter quando você está jabiando você prepara a sua direita e não recebe golpe dificulta o adversário de geração verdade Cid faltando aí um minuto e quarenta agora ele tentou um golpe mas ele agora sim agora o Mário Soares conseguiu uma boa sequência para cima do Peter Verancio gira rapidamente tenta sair dali o Peter Lembrando mais uma vez que o Mário Soares está invicto são dez lutas dez vitórias sete por nocaute será que hoje cai a invencibilidade do Marinho do Mário Soares vamos ver vale a pena ficar ligado aí o oitavo round luta que pode ir até doze rounds vale cinturão já o Peter Verancio tem quarenta vitórias nove derrotas e um empate tem sempre a preocupação de golpear o Peter Verancio e depois logo sair dali baixar a cabeça para sair de qualquer tentativa de contra-ataque do Mário Soares agora esse oitavo round até agora um dos mais lentos até aqui mais uma vez é divertido o Marinho Mário Soares sou o gongo Sidney Dalrover será que o gás está acabando aí dos dois é o ritmo diminuiu mas poxa você vê sete oito rounds trocando golpes duríssimos como eles já trocaram diminuiu o ritmo realmente talvez no próximo round eles recuperem um pouquinho mais agora o Marinho precisa ainda se mexer ele está só com a direita na frente tentando bloquear a esquerda do Peter não está conseguindo e o Peter está mais tranquilo está à frente na pontuação e vamos ver ou o Marinho acerta o golpe ou a luta vai assim até o final é Daniel e o Peter pode começar a administrar a vantagem que tem também mas administrar contra o Mário Soares é perigoso né é eu acho que administrar uma luta onde na minha pontuação ele está com quatro pontos de vantagem faltando ainda quatro rounds é muito perigoso porque isso acaba incentivando o adversário para frente o Marinho está com muita raça a gente percebe isso ele pode não ter a mesma técnica do Peter Venancio ele está perdendo o combate mas ele tem muita raça ele parece estar calmo e isso é um ponto favorável o combate não está decidido apesar da vantagem parcial do Peter nono round nono round para você nessa noite de gala do boxe são dois brasileiros disputando um cinturão latino-americano do Conselho Mundial de Boxe olha aí o Mário Soares que está de calção preto enfrentando o Peter Venancio Mário Soares que é o atual campeão brasileiro da categoria categoria meio pesado Mário Soares encurtando a distância mais uma vez vai tentando golpear baixa a cabeça vai golpeando na linha de cintura quando dá também ele tenta um up olha aí conseguiu acertar o queixo conseguiu acertar o queixo agora do Peter Venancio Mário Soares não tem nada definido agora o Peter Venancio que vai para cima baixa a cabeça perigosamente o Mário Soares Peter Venancio vai tentando a sequência é muito rápido tem as mãos afiadíssimas o Peter Venancio Mário Soares levando mais um golpe levou outro ficou parado ali olha o Peter Venancio vivendo outro grande momento Mário Soares meio que caindo para frente mas ele vai assimilando os golpes que vem levando e olha agora vem levando um castigo muito grande olha o Peter Venancio acabou a luta termina a luta no nono round com a vitória do Peter Venancio recebeu vários golpes da sequência o Mário Soares e o Peter Venancio fica assim com o cinturão do Conselho Mundial de Boxe cinturão latino-americano tá aí o Peter Venancio que mal acredito olha a felicidade dele deitado no ringue agiu muito bem o árbitro o Marinho já estava não estava mais com nenhuma reação não gostou nenhuma reação estava parado já e o árbitro agiu corretamente evitando um castigo maior concorda com o Sidney Daniel Fux é a atitude do árbitro foi perfeita agora o que é engraçado é que quando eu conversei com o treinador estamos vendo aí os momentos exatamente o que nós estávamos falando uma sequência que entra de golpes disparados com as duas mãos e o árbitro entrou de forma decisiva para interromper porque era completamente desnecessário um castigo adicional arriscou-se inclusive o árbitro a levar um golpe e aí toda alegria a manifestação do Peter Venancio que além de ter ganho o título tirou a imensibilidade do campeão brasileiro verdade Mário Soares fica aí realmente perdendo pela primeira vez quebrando a imensibilidade vamos ao meio do ringue com o Marcos Pérez Pérez acompanhando essa festa aqui do Peter Venancio subindo nos quatro cantos do ringue vamos conversar aqui com o homem que agora é o campeão latino-americano Peter você nunca tinha perdido por um brasileiro e manteve a sua escrita aí nunca um brasileiro derrotou o Peter Venancio isso foi um treinamento muito bom com o Jackson no combate esporte foi um bom treinamento eu estou meio afogante porque a luta foi dura pero foi uma luta boa o adversário não aguentou o meu ritmo é assim é o meu jogo esse é o meu jogo eu sabia que eu ia ganhar essa luta e graças a Deus o resultado foi isso que vocês viram o lockout você já é um pai de família de 40 anos o sonho não morre nunca o sonho não morre nunca acabou a ilusão ele falou que ia acabar a minha ilusão a boca foi feita para falar e para comer né e ele falou mas ele não cumpriu campeão Peter Venancio está aí o Peter Lucas é não acabou com a ilusão dele não ele está querendo disputar de novo o título mundial aí da categoria pelo conselho mundial de boxe vamos ter agora o resultado o anúncio oficial do resultado a vitória do Peter Venancio para cima do Mário Soares vamos vamos o anúncio oficial da vitória do Peter Venancio muito feliz satisfeito afinal de contas ele derrotou um pugilista que estava invicto grande vitória nesse retorno do Peter Venancio ao boxe é o resultado o resultado vai ser o nocaute técnico né Lucas porque o árbitro interrompeu o combate aliás está de parabéns está com o nome do árbitro aí está de parabéns porque fez uma boa senhoras e senhores é o Valmiro Gioli é o Valmiro Gioli Valmiro Gioli gostaria de agradecer a presença maciça desse público maravilhoso aqui no Hotel Onique vocês assistiram uma das maiores lutas de boxe foi um lindo momento do pugilismo brasileiro vamos enaltecer com salva de palma esses dois pugilistas que estão aqui realmente foi uma grande luta hein grande combate que nós acompanhamos que foi até o nono round o resultado do nono round a 1 e 28 por nocaute técnico vitória de Peter Venancio aí Peter Venancio vencendo a luta nocaute técnico no nono round contra o Mário Soares senhoras e senhores